Música Chegamos a nossa primeira unidade de estudos, idealismo e materialismo. Vocês já ouviram essas palavras? Já conseguem associar ao pensamento filosófico de alguma maneira? Primeiro, eu gostaria de retomar algumas das reflexões que nós temos feito sobre o sentido da filosofia da educação. Duas palavras poderosas que juntam-se com mais fortes ainda. Filosofia, a gente tem toda uma discussão do que é educação, por sua vez, também. E a filosofia da educação não é um simples refletir, um simples pôr-se a pensar, como muitas vezes nós fazemos. É uma reflexão que vai ser guiada, uma reflexão que vai ter um cunho filosófico, ou seja, tem um degrau a mais aí de qualidade para a gente observar. E aí eu pergunto a vocês, quando uma reflexão, é só uma reflexão, e quando uma reflexão é filosófica? Vocês conseguem diferenciar? Sabiam que tem um educador brasileiro que se preocupou com isso? E nós já falamos dele. É o nosso querido Dermeval Saviani. Ele vai escrever justamente que a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas que a realidade apresenta. Ou seja, não é só eu pensar sobre o problema, eu devo também, a partir disso, fazer uma reflexão radical, uma reflexão rigorosa, com cautela, com princípios, com observação de como a gente pode resolver essa demanda que está chegando até nós, educadores. Aí sim, quando eu tenho condições, quando eu tenho preparado um suporte para refletir dessa maneira, eu estarei produzindo uma reflexão filosófica. Tem outra autora, que nós cruzamos com ela por aí na leitura dos textos, nos artigos, vocês já viram esse nome, que é Maria Lúcia de Arruda Aranha. E também em seu livro, Filosofia da Educação, ela vai falar sobre o que é a educação, como que nós podemos significar essa palavra. Por isso, o ensino é aquela questão mais prática, de um conteúdo sendo demonstrado, sendo aprendido. E a educação, ela tem uma intervenção maior, mais ampla, porque tem como objetivo uma formação integral da pessoa. Em seus aspectos de desenvolvimento de habilidades, seja a partir da escrita, dos cálculos, das ciências todas que nos são apresentadas, porém também há uma formação moral, há uma formação desse sujeito que convive em sociedade, que tem relações sociais. Por isso, sempre que eu falo ensino, é uma coisa mais direta, mais pontual. Quando eu trago o conceito de educação, fiquem sabendo que tem uma gama de relações que estão sendo expressas nessa palavra. Olha que bonito, nós encontramos uma palavra que resume um conjunto de coisas que estão interligadas, e nós dizemos, isso é educação. Educação é sempre um projeto muito maior do que o ensino em si. E nessas concepções de educação, acho que minha contribuição como historiadora tem sido também mostrar para vocês como que a gente observa a trajetória histórica da humanidade em paralelo a isso, como que, que não é nem em paralelo, é junto com isso, como está sendo operacionalizada a educação. E aí, quando nós falamos do idealismo e do marxismo, vocês vão ver ali o Kant, vão ver o próprio Marx, com algumas das questões teóricas que são trazidas. E aí, sobre isso, eu quero trazer para vocês perguntas, que vocês vão encontrar as respostas na leitura do texto base, da disciplina, na leitura também dos artigos que são disponibilizados. A primeira delas é a seguinte, qual é a importância de você, como futuro pedagogo, futura pedagoga, ter clareza sobre a relação desse mundo material com a educação? Como que você avalia a relação do mundo material com a educação? Ou será que não interfere? O que você pensa sobre isso? De novo, voltando para a reflexão filosófica, esteja amparado, esteja ancorado pelas leituras que você fez para chegar a uma boa resposta. Essa resposta é muito mais para você do que para mim, porque faz parte da tua jornada de formação enquanto educador. Aliás, talvez eu esteja falando com professores formados em outras áreas que agora estão cursando pedagogia, que já tem uma bagagem muito bacana também de experiência na educação e de outras leituras que ajudam nessa resposta. Por isso, como eu disse, nós temos os teóricos, nós temos os autores que nós precisamos conhecer, saber da vinculação do pensamento deles, porém, é para responder a essas questões que vão impactar o nosso cotidiano como educadores, como professores, que eles estão aí. Então, utilizem esse pensamento filosófico, utilizem as reflexões que são propostas para responder as dúvidas que vocês têm sobre a educação. É também na unidade 1 que vocês vão observar o quanto a revolução industrial, esses processos históricos que provocaram grandes mudanças na organização da sociedade e têm impacto na concepção que nós temos de educação. Por isso, uma das críticas, que ela é bem do tempo presente, ela já, eu diria assim, ela já rondou o pensamento brasileiro sobre educação em outros contextos, porém, agora, nesse instante, é uma reflexão que muitos pesquisadores, muitos estudiosos da educação estão fazendo, que é a ideia de uma educação voltada para formar mão de obra, uma educação para o trabalho. Nós tivemos momentos em que isso era tão explícito quanto está sendo agora e sempre cabe, como eu disse, o olhar para isso com mais cuidado, com uma observação. E qual é a função da escola, qual é a função da educação? Se nós temos essa ideia de que a educação, ela tem um sentido mais amplo na vida das pessoas, eu não posso entender ela única e exclusivamente como uma forma de organizar a mão de obra, de organizar o trabalho assalariado e garantir a continuidade da sociedade tal qual ela está posta. Quando eu tenho uma educação que liberta aquele sujeito, que proporciona a ele conhecimentos suficientes para que ele garanta a sua subsistência e vá além disso e tenha liberdade de expressão, de pensamento, de criar, eu estou falando de um outro modelo educacional. Portanto, as reflexões sobre o materialismo histórico nos ajudam a pôr, como se diz, os pingos nos is sobre toda essa reflexão da educação voltada única e exclusivamente para o trabalho e como que muitas vezes dentro desse modelo, porque em alguns quesitos ele está posto, que é tão engessado, nós como educadores conseguimos trabalhar a partir da nossa autoralidade, a partir da nossa percepção e do nosso conhecimento de uma forma que vai ser, mesmo dentro de uma educação que está sendo direcionada para um caminho aí de formação para o trabalho, como que nós conseguimos fazer uma educação que seja de fato libertadora. A unidade 1 é sobre isso, façam uma boa leitura, apreciem, degustem os textos, leiam com atenção também a apresentação da disciplina e qualquer dificuldade para fazer essas conexões que eu estou sugestionando vocês a fazerem, por favor, façam contato, contem com os tutores e também comigo para que a gente faça bom proveito de Filosofia da Educação 2. Filosofia da Educação 2